Oi pessoal, eu sou o Tiago Lacerda e estou passando aqui para fazer uma pergunta. Para você, quem são os donos do meio ambiente? Eu sou a Vanessa Lois e eu quero saber, você se sente responsável pela natureza? Nós existimos em sintonia com animais, vegetais e outras formas de vida. Não somos nada sem eles. Pensando nisso, o Observatório do Código Florestal lançou a campanha Basta Ser Humano. É uma ação a favor do verde, da sustentabilidade e da justiça social. Para participar, acesse www.observatórioflorestal.org.br Barra Basta Ser Humano. Para mim, todos nós somos parte da natureza. Defender a natureza, respeitar e proteger a natureza é uma responsabilidade e uma obrigação de todos nós. Especialmente de quem vive e de quem ama o Brasil. Para mim, todos nós somos parte da natureza. 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 Para mim, todos nós somos parte da natureza.